Algumas pessoas comentaram que nessa reforma tributária as pessoas vão pagar menos impostos, porque o pessoal do PSDB Kids, o MBL, os jogadores de Dota, eles falam que, tipo assim, não, André, mas o pessoal comentou aqui, o pessoal comentou que nós vamos pagar menos impostos. E eu falei, como, cara? Com a lei do arcabouço fiscal que prevê que quanto mais o Estado arrecadar, mais dinheiro eles podem gastar? É com essa lei? É com o arcabouço fiscal? É com o arcabouço fiscal que determina que quanto mais o Estado roubar a população, mais dinheiro ele pode gastar. Tu acha que vai aumentar ou diminuir os impostos com isso? Hã? Vocês são filhos de dois primos e o arcabouço fiscal, uma, o arcabouço fiscal, pra ele empatar, pra ele empatar, ele precisa aumentar 200 bilhões a arrecadação do governo brasileiro. E pra aumentar 200 bilhões de arrecadação, tu acha que o Estado vai pegar os segmentos onde os impostos mais estão atrapalhando os segmentos e diminuir os impostos pra fazer com que a curva de Laffer aumente a arrecadação? Você acha que é isso que vai acontecer? Ou o governo vai taxar mais ainda, vai taxar mais ainda, vai ficar cada vez mais gordo pra futuramente cair sobre o próprio peso? Tu acha que vai acontecer qual? Redução de impostos pra aumentar a arrecadação e bater os 200 bi? Ou, no primeiro momento, aumentar a arrecadação pra caralho, aumentando impostos e tentar bater os 200 bi pra empatar no arcabouço fiscal? Então, tipo assim, já é uma retórica suicida, porque é um pensamento suicida, porque tipo assim, o pessoal falou assim, não, mas nós não vamos pagar mais impostos. E da onde vai sair os 200 bilhões que o Haddad, aquele me*****, precisa pra empatar o arcabouço fiscal? Da onde vai sair os 200 bilhões? Me diz aí, seus jogadores de League of Legends. Me diz aí, o pessoal vota em político porque ele joga a dota, cara. O cara vota em político, não por causa das ideias, não por causa dos ideais, não por causa da ideologia, não por causa de nada, ele vota no cara porque ele joga o joguinho baseado no teu desenho favorito pra te ver o nível de re***** mental, o nível de incapacidade cognitiva que uma parcela dessa população tem, cara. E aí, tudo bem se você for filho de dois primos, mas o problema é que tem muita gente que não é filho de dois primos que está votando porque os caras são coloridinhos, porque os caras têm... Ah, cara, imagina, cara, o cara tá solando mídia no League of Legends. E você que é uma pessoa normal, e você que é um trabalhador convencional que não deve nem ter entendido o que eu falei aqui sobre League of Legends, não sabe o que você é de comer, você é de vestir, você que está certo, eu que estou errado, na verdade. Entendeu? Então, tipo assim, o Haddad me vem com uma monstruosidade, né, falando assim que vai ter o tal do arcabouço fiscal, e para o arcabouço fiscal empatar, ele precisa de 200 bilhões. O foda é que se a gente falar que 200 bilhões, o bovino gadoso do Brasil, aquele mentecapto com filiação com sanguínea, ele não entende. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter 200 bilhões em um número que provavelmente você, bovino gadoso, talvez entenda. Quanto é que está um no milho hoje? Aqui são milhões, né, mil, milhão, bilhão. Então qual que é o carro popular hoje? Qual que é o... o que a pobre Ayada está comprando hoje? O que o pobre está comprando hoje? É kiwidi? Kiwidi? Como é que é o... qual que é o... qual que é a moeda de troca? Qual que é a moeda de troca hoje? É tipo assim, hoje... Hoje a Mega Sena vai pagar 150 milhões de reais, que dá para comprar tantos uno milho com escadinha de firma em cima. Aí o pobre... meu Deus, cara, imagina, cara, 6 mil uno milho. Tá ligado? O cara, ele só consegue entender o uno milho e escolatão. Então, sacou? Kwid, tá 75 mil. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. O Haddad precisa de 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. 150 bilhões, 155 bilhões, para ser mais exato, é o custo do SUS para o Brasil inteiro. Então ele precisa de um SUS. Ele precisa arrecadar um SUS e mais um pouco. Então nós vamos dividir 200 bilhões em 75 mil, né? Dá para comprar. Esse número não está errado. Esse número não está errado. O Haddad precisa arrecadar, arrecadar, no caso, roubar da população, 2.666.666. Deu até um número bem sugestivo aqui para o governo do PT. Então, obovinada, obovinada, o pessoal que fez o L, o Haddad, né? O pessoal do PSDB Kids, do MBL, falou que não vai aumentar os impostos. Mas, de alguma forma, o Haddad precisa roubar da população 2.666.661 nos mili. Tu consegue entender ou a gente vai ter que fazer esse cálculo com o Skolatão? Será que nós vamos ter que refazer esse cálculo com o Red Bull ou com o Whisky? É isso que nós vamos ter que fazer? Ou aqueles... Que Red Bull, né, cara? Pobre toma Red Bull. Pobre toma aqueles energéticos de 2 litros. Eu nunca vi uma pobreza tão alta. Eu nunca vi uma pobreza tão alta quanto um energético de 2 litros, cara. Cara, se tu mostrar criança na África e um energético de 2 litros, o energético de 2 litros, pra mim, representa muito mais a pobreza do que uma criança morrendo de fome na África. Me desculpa, esse é o meu raciocínio. Então, olha só. Então, nós temos o Haddad agora tendo que tirar do c*** agora esses 200 bilhões de reais. Mas, de alguma forma, o teu político coloridinho, queridinho, o teu politicozinho, o politicozinho, o queridinho que joga League of Legends, ele falou que não vai aumentar a carga tributária, não vai aumentar os impostos. E da onde vai sair esses 200 bilhões de reais que eles precisam aumentar? Isso aqui, sabe de onde é que vai sair? Isso aqui vai ser estuprado dos impostos. Os impostos em cima de você. Os impostos em cima de você. Você que vai pagar, tá? Você que vai pagar esses 200 bilhões, tá? Você que vai pagar. E você que acha que pobre não paga imposto, o pobre ou quem ganha até 2 salários mínimos, são as pessoas que pagam 55% de todos os impostos no Brasil, tá? O mais pobre é o que paga mais impostos dentro do Brasil. Isso é número, é fato, é dado. Isso aqui não é, tá ligado, ideologia. Não é os teus filhos que estão sendo catequizados na escola. Não é nada disso. Estou falando aqui um fato, é um número pra vocês, tá? Então, tipo, fique ligado que esses youtubers que jogam Dota aí, cara, esses caras que estão, tá ligado, fazendo jungle de ursa ali, achando que manja alguma coisa. Nossa, olha a referência. Esses caras, eles estão ali porque eles estão participando dessa roubaria. Eles estão participando desse roubo sistematizado, que é roubar vocês e deixar todos vocês pobres, cada vez mais pobres. Porque quanto cada vez mais pobre você fica, menos tempo você tem pra acessar o portal da transparência, pra acessar aí o loa da tua cidade pra te ver o que é os custos da prefeitura da tua cidade, né? É isso aí, irmão. É isso aí. Quanto mais pobre a população, menos conhecimento. E aí você entra no curral intelectual e tal, né? Não apenas um curral eleitoral, mas também um curral eleitoral.